Hey, menina eu te vejo de longe, espero que fique mais perto Parece um sonho acordar e sentar, aqui do meu lado o escute Só pra sentir seu perfume, sei que o seu jeito confunde Talvez, o seu jeito ilude, decide se vai ou se fica Perdi o tempo, o tempo não tinha, de um segundo o tempo não tinha O tempo passa, pensei que tava na minha Perdi o tempo da linha, sei que um dia vai ser minha Fiz um castelo, falta uma rainha, te avistei, me ignorou E uma coisa eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que gostou Se ela falar que sim, eu não vou perdoar a cama Ok, vim ok, só falta tu chegar Então liga pra mim, e diz pra eu te buscar Eu sei que tu tá afim, eu não vou demorar Se ela falar que sim, eu não vou perdoar a cama Ok, vim ok, só falta tu chegar Então liga pra mim, e diz pra eu te buscar Eu sei que tu tá afim, eu não vou demorar Se ela falar que sim, eu não vou perdoar a cama Ficamos ok, vim ok, só falta tu chegar Ficamos ok, vim ok, só falta tu chegar Ficamos ok, vim ok Fecha os olhos e me dê sua mão Fecha os olhos e me dê sua mão Não me demore e perco na ilusão Recíproca a paixão de corpo e alma na sua mão E quanto mais digo que não, mais entrego o coração Somos nós de rirmos que na noite, sempre pite na BR Mas hoje, nossa noite nunca acaba hoje Inspiração que não se acaba hoje Somos golfeira rebaixada, fumaça e brindando as taças Brindando as taças, brindando as taças Somos bolada na vida, essa boladão com gris na praça Com gris na praça, com gris na praça Prontos pra qualquer tapaça, pra botar fogo na casa Pra plantar prontos pra casa, se fudendo pra quem passa Se fudendo pra quem passa Se fudendo pra quem passa E então liga pra mim, e diz pra eu te buscar Eu sei tu tá afim, eu não vou demorar Se ela falar que sim, eu não vou perdoar Cama ok, vim ok, só falta tu chegar Então liga pra mim, e diz pra eu te buscar Eu sei tu tá afim, eu não vou demorar Se ela falar que sim, eu não vou perdoar Cama ok, vim ok, só falta tu chegar Cama ok, vim ok, só falta tu chegar Cama ok, vim ok, só falta tu chegar Cama ok, vim ok Cama ok, vim ok, só falta tu chegar Cama ok, vim ok Cama ok, vim ok, vim ok Cama ok, vim ok Cama ok, vim ok Cama ok, vim ok Vim ok Obrigado.